Agora, cuidar da visão, né? É. Ótica dos Rios, você encontra produtos de qualidade, por um preço, é claro, acessível. E se o problema for à vista? Tem problema não, tem solução. Porque a Ótica dos Rios faz a prazo também, pois é, na compra da sua lente e armação. Ah, não. Que compra a lente e armação, você compra só a lente, porque a armação é totalmente graça. Pois é. Entra em contato conosco, fala agora, Jaceline disse que a armação do meu óculos é de graça. Manda um WhatsApp aí, 98764-7710. Vou repetir. Digo, olha, Jaceline disse agora na televisão que a minha armação vai ser de graça. Pode entrar em contato, aproveita, siga a Ótica dos Rios, tá? Nas redes sociais, no Ótica dos Rios, underline, que é aquele tracinho assim embaixo, dona, underline, dona Zefinha, e acompanhe as novidades e promoções. A loja fica ali na Avenida Pedro II, aqui no centro da capital, tá? Bem pertinho ali da antiga Energiza. Não tem erro. Vem pra cá.